Então, no dia 20 do mês de maio de 2016, na sede da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, na cidade de Curitiba, compareceu espontaneamente o senhor Ayke Furken Batista. Especificamente, como eu observei na mídia o assunto do João Santana em relação à campanha do presidente Dilma, do governo, eu contribuí com 5 milhões de reais a essa empresa. Numa dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas, que a campanha já tinha passado. Eu não sei se foi um dia ou uma semana seguinte, a Mônica procurou a empresa, não diretamente a mim, porque eu não conheço ela, nunca sentei com ela, nem com o seu João Santana, mas ela... E a esposa do Santana, a esposa, ela mesmo. A operacionalização veio através dessa Mônica, que veio falar com o meu advogado, responsável da área, e que recebeu a simples ordem, o implemente da maneira que tem que ser implementado. Então, é óbvio que a gente não ia fazer uma contribuição, simplesmente contribuição, tinha que ser uma prestação de serviço, foi feita uma prestação de serviço. A reunião foi só apenas o senhor e o ministro Guido Mantega? Isso, pelo que eu me lembro, sim. E aí, o senhor, esse foi o primeiro pedido, o senhor chegou à sala dele e ele pediu esses 5 milhões? Não, 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 não. Se falava dos projetos em geral e houve uma pergunta, olha, na verdade, quando você está com um projeto desse vulto, eu, você, poxa, um pedido do ministro, como é que faz? O senhor, quando era vice-presidente da República, com a Dilma, o senhor era sabedor de toda a corrupção do partido PT? O senhor era sabedor disso? Não, não sabia, realmente. Vocês sabem que eu não tive participação no governo. Um dia, eu mesmo me errou com o rei, né, do vice-presidente decorativo, que eu não tinha participação. O senhor não acompanhava nada disso. Eu não sei se é verdade o que eu vejo escrito no jornal, que eu não diria, que o problema não era a Dilma. A Dilma era apenas um degrau para me tirar. Que o problema é o Lula não vai cair em 2018, o problema é isso. Então eu queria dizer para vocês uma coisa. Cada eleição é hora de inventar uma desgraça. Eles acharam que tem que acabar com o PT. Eles inventaram. Eu vou dar uma história para vocês. Em 2002, quando eu fui eleito presidente da República, o PT tinha 12% de preferência nacional. 12%. Em 2011, o PT tinha 34%. Eu acho que aí, Camila, começou a tentativa de nos destruir. Porque nunca, nunca na história do Brasil, um partido conseguiu ter, estando no governo, o apoio que a gente tinha. Nunca conseguiu ter o apoio. Então é preciso destruir o PT. E aí resolveram, disse o PT em 2005, que esse partido apanha, apanha, apanha de uma imprensa nojenta, mentirosa, que esconde as suas mazelas, que a história vai julgar cada um de nós. Obrigado. Obrigado.